Que do trono do Altíssimo emane graça e paz para toda a sua vida, hoje segunda-feira, dia 28 de agosto, vamos mais uma vez interceder junto a Deus pela sua vida. Vale lembrar, gente, que a oração, ela é o elo que nos une a Deus. A oração, ela move a mão de Deus. A oração, ela traz o sobrenatural, ela traz do trono de Deus a unção, a luz, a resposta, o poder que traz o milagre na nossa vida. Por isso o Senhor Jesus, ele disse, é um dever orar sempre e nunca esmurecermos. Nós estamos aí praticamente na última semana do mês. Nós estamos aí nos últimos dias. E a palavra que veio ao meu coração foi exatamente a passagem onde o Senhor Jesus, lá em Canã da Galiléia, foi a um casamento. E foi ali que ele deu início aos milagres, aos sinais, ao ministério dele nessa terra. O primeiro milagre foi quando ele transformou a água em vinho. Naqueles dias, pessoal, aquele vinho que acabou seria uma humilhação, uma grande vergonha para aquele casal. Mas Jesus transformou a água em vinho. E quando ali o mestre Sala, a Bíblia chama, o que organizava a festa, tendo provado o vinho, a água que Jesus transformou em vinho, ele chegou ao dono da festa e falou, olha, todos colocam o vinho superior, de melhor qualidade, no início. E quando todos já se fartam e se alegram, servem o inferior. Mas você conservou o melhor para o final. Foi essa palavra, você ter conservado o melhor para o final. Aquele vinho, aquela água transformada em vinho, era de uma qualidade extraordinária. E ele falou, você conservou o melhor para o final. Nós estamos nos últimos dias, praticamente, na última semana do mês de agosto. E eu creio que, para esse final, Deus reservou o melhor. E nesses últimos dias, vai acontecer grandes vitórias. Você vai ter grandes respostas da parte de Deus. Eu peço que você se inscreva, ou melhor, escreva aqui nos comentários o seu nome. E em qual área da sua vida você precisa dessa resposta. Seja na área financeira, escreve. Financeiro, familiar, escreve. Familiar, se é na saúde, então escreva. Saúde, o seu nome. E em qual área você precisa urgentemente dessa resposta. E após escrever o nome e a área da sua vida, você vai escrever. O melhor do meu Deus está para o final. O melhor do meu Deus está para esse final. Esse final de mês. O melhor do meu Deus está para esse final. Escreve, porque você está testificando. Você está trazendo legalidade. E isso traz um mover espiritual muito grande sobre a sua vida. Isso não é, sabe, como alguns costumam dizer, conversa para boi dormir. Isso é algo espiritual. Quando você confessa, profetiza, testifica, isso traz um mover sobre a sua vida. Não abra sua boca para falar derrotas, para se lamentar, para murmurar. Sua vitória está adiante. Deus já preparou o teu caminho. E você vai vencer. E enquanto as pessoas vão escrevendo, deixa eu me direcionar para você, que está aqui a primeira vez, ou há poucos dias, que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada. E nesse canal, nós nunca falamos de religião. Nós nunca falamos de denominação. Nem do ministério ao qual eu pertenço. Eu falo justamente porque aqui o intuito não é promover ministério, placa de igreja ou religião. Mas o nosso intuito nesse canal é única e exclusivamente ministrar a bênção de Deus sobre a sua vida através da palavra pregada e da oração feita ao único e verdadeiro Deus no nome de Jesus. Então fique tranquilo. E você diz assim, ô bispo, por que eu devo me inscrever nesse canal? Porque quando você se faz inscrito, você me dá permissão. É como se você usasse do livre-arbítrio que Deus te deu e você me dissesse, ô bispo, eu lhe permito orar a Deus em nome de Jesus pela minha vida. Eu dou essa permissão. Eu uso do meu livre-arbítrio e eu lhe permito cobrir a minha vida de oração. E eu recebo todas as bênçãos profetizadas a Deus em nome de Jesus para a minha vida. Então você se coloca debaixo de uma cobertura espiritual. E a minha oração vai ser para que Deus desfaça a inveja, o olho grande, a maldade, pessoas más, tudo aquilo que traz bloqueio, perda, prejuízo, que faz a sua vida andar para trás, que amarra os seus caminhos. A minha cobertura espiritual é para Deus desfazer isso, afastar da sua vida quem o mal usa e que bênçãos, luz, portas abertas cheguem até você. E para isso é só você clicar aqui embaixo, inscrever-se uma vez, vai aparecer o sininho. Clica no sininho e vão abrir três abas, todas personalizadas e nenhuma. Você clica em todas. E fazendo isso, todas as vezes que eu entrar aqui, o YouTube te avisa gratuitamente. Você vai estar debaixo dessa cobertura espiritual e Deus cobrindo a sua vida de bênçãos. Vamos orar agora? Meu copo com água já está aqui. Prepara o seu. E lembrando que de quinta para sexta, dia 31, quinta-feira, para sexta, dia 1, nós já começamos as sete subidas ao monte. Sete subidas representando a perfeição de Deus nos seus caminhos e para esse mês de setembro. Nós já vamos dar início da quinta-feira para sexta, à meia-noite, no alto do monte, pela sua vida. Sete subidas, sete orações, sete jejuns. E Deus vai trazer a perfeição dele em todos os seus caminhos. Já vai se preparando, porque está chegando a hora de nós subirmos ao monte. Vamos orar, gente. Senhor nosso Deus e Pai, ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu uno, Senhor, a minha fé neste momento e eu ministro, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, a Tua bênção, meu Deus, sobre esta vida, sobre esta pessoa que está orando comigo, que recebeu esta oração, meu Pai, no grupo que ela pertence, enviada por um familiar, por um amigo, meu Deus, por alguém que deseja o bem dela. Senhor, repreenda toda inveja, toda trava espiritual, todas as amarras, meu Pai, que estão se levantando, que já se levantaram, meu Deus, na vida profissional, no casamento, meu Deus, na saúde desta pessoa. Senhor, seja o toque do Teu poder, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, meu Pai. Senhor, remova o tumor, o nódulo, o cisto, esse mal, meu Deus, essa doença, Senhor, incurável para a medicina, mas não para o Senhor. O Senhor está acima de tudo e de todos. O Senhor está acima deste câncer. O Senhor está acima, meu Pai, de toda a enfermidade. Meu Deus, toca a Tua unção neste momento. Meu Pai, desfaz essa diabetes, os sintomas que essa diabetes tem trazido, meu Pai. Meu Deus, desfaz a cegueira, essa perda de visão, essa má circulação, essa trombose, meu Pai, a ferida que não cicatriza. Meu Deus, toca removendo essa artrite, essa artrose. Meu Deus, esse reumatismo, essa animia, essa hepatite, essa leucemia, meu Deus, essa insuficiência respiratória, cardíaca, meu Pai. Essas dores na coluna, meu Pai. Essas dores nos ossos, nos nervos. Meu Deus, toca no cérebro desta pessoa, desfazendo esse coágulo, desfazendo, meu Pai, esse ameorisma. Limpa, Senhor, as veias, as artérias. Desobstrui, meu Pai. Tira dos pés esse inchaço, essas feridas nas plantas dos pés, meu Pai. Senhor, seja o toque do Teu poder, removendo toda a doença, essa síndrome do pânico, essa crise de ansiedade, meu Pai. Meu Deus, toca e remova essa angústia, essa amargura, essa tristeza, essa opressão maligna, esse desemprego, dívida, miséria, Senhor. Portas fechadas, meu Deus, toca na documentação, toca no inventário, toca nessa partilha, toca nesse testamento, meu Deus. Desamarra, Senhor, todos os caminhos, meu Pai. Meu Deus, faz o impossível se tornar possível nessas vidas e que todo o peso espiritual, toda a demanda, toda a opressão, vícios, brigas, toda a destruição, meu Deus, no nome de Jesus, saia desta vida, saia dos caminhos. Meu Deus, eu estendo a minha mão, Senhor, e eu profetizo que nesses últimos dias do mês de agosto, essa pessoa receba vitória, receba boas notícias, portas abertas, meu Pai, seja dada ganha esta causa, meu Pai, chegue nessas mãos o recurso, o dinheiro, Pai, Senhor, multiplica o movimento, que essa empresa passe a prosperar, que todo o trabalho destas mãos sejam abençoados, meu Deus, no nome de Jesus, eu ministro a Tua cura, a Tua bênção, a quebra de maldição, meu Pai, ó Deus, que esta água, Senhor, seja ungida, consagrada, pelo poder do Espírito Santo, e quando, meu Pai, nós bebermos desta água, Pai, recebamos a Tua vida, venhamos receber, Pai, as Tuas virtudes, seja sim, Pai, o remédio dos céus, o remédio infalível, meu Pai, o Senhor disse, eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te cura, e assim seja, e através destas águas ungidas e consagradas, todas essas pessoas que oram comigo, Pai, recebam saúde, libertação, ânimo, força, luz, unção e poder, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diga graças a Deus, vamos beber juntos da água, gente. Lave a sua mão, como nós temos feito, rosto, cabeça, toque aí nas partes do seu corpo, e a unção desse Deus está sobre a sua vida, você foi tocado por essa unção, creia de todo o teu coração, nesses últimos dias você vai receber boas notícias, você vai ter respostas, e dia primeiro, quinta-feira, meia-noite, de quinta para sexta, eu vou estar pela sua vida no alto do monte, sete subidas, o número sete, que representa a perfeição de Deus na nossa vida, o número sete, é um número de perfeição, é um número espiritual, é um número de Deus, que retrata a perfeição de Deus, serão sete subidas, sete orações, sete jejuns pela sua vida, não perda, tá bom, gente? Compartilha essa oração com quem você ama, com quem você quer ver o bem na vida delas, e quando você envia essa oração, você já sabe, você envia, mas isso volta em luz da parte de Deus, em bênçãos, para você ainda mais do que você recebeu agora, e deixe também o seu like, o gostei, para que o YouTube indique essa oração aqui dentro da plataforma para outras pessoas, é uma maneira de nós evangelizarmos, quando você deixa o like, o gostei, você ajuda essa oração a chegar a mais pessoas, e Deus também vai te abençoar por isso, tá bom, gente? Até meia-noite, fique com Deus, um excelente segunda-feira, essa tarde seja abençoada para você.